O que é o Cristiano Ribeiro? O que é o Cristiano Ribeiro? Salve galera, eu sou o Cristiano Ribeiro, tecladista, produtor e colaborador da revista Teclas e Afins E estou aqui hoje para fazer uma avaliação deste teclado, deste Keytar, da Korg, o RK100S A maior novidade que este teclado traz em relação aos modelos anteriores da Korg É que ele tem síntese virtual analógica Para quem não conhece, a síntese virtual analógica, como o próprio nome diz, ela emula o funcionamento dos teclados analógicos Um teclado analógico, ele cria o seu som através de osciladores e corrente elétrica A virta analógica, através de um processo algorítmico digital, ela cria as suas ondas Permite assim timbres muito mais ricos, com muito mais detalhes Esse teclado também tem entrada de áudio Para mic e linha Linha em linha você pode ligar um player Você pode ligar na entrada mic e um headset E usar vocooler, ele tem um vocooler bacana Também você pode fazer outras modulações com essa entrada O corpo dele é de madeira Que dá aí um peso bacana, confortável, não é exagerado Mas é um peso, ele não é leve Tem muito teclado Cater Key, ele é bem levinho Esse aqui não, ele tem um peso bacana para você tocar As teclas dão agilidade Ele tem esse Ribbon Grande Vocês devem ter notado que eu fiz um efeito aqui Você pode programar Ele tocar notas, disparar notas Você pode programar ele também como um band Um grande band Você pode pedir para ele atuar nos filtros do timbre Então ele tem bons endereçamentos E é bem interessante trabalhar com ele aqui Também tem esse aqui que você tem o band Tem uma doação Ele também trabalha com pilha Para te dar um pouco mais de liberdade E assim, isso aqui é só uma videochamada Para você ter mais informações Por favor acesse a nossa matéria da revista Teclas Afins A essa e outras matérias mais Que vamos lançar super bacana esse mês, ok? É isso aí, eu vou tocar aqui para mostrar mais alguns timbres E vou ficando por aqui nessa mensagem Tá bom? Então, aquele abraço, valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL